Marcar o sorinho para que o São Paulo não seja prejudicado. Boa defesa, boa defesa. Vamos ver a cobrança do escanteio. Livre para fora. Edmilson na subida. Tocou para fora. Grande oportunidade teve o capitão do São Paulo. Na bola, dominou para o Sandro Ingoci. Boa chance do São Paulo, invadiu, bateu contra a zaga. Aí do São Paulo na tarde. Defendeu milagrosamente e perdeu um gol incrível ao São Paulo. Sandro Ingoci de tudo. Bola na trave, bateu no jogador. Olha só, na volta. Pegou o André de forma espetacular. O André. Que reflexo do goleiro do Cruzeiro. 0 a 0, bola parada para o time de Minas. Ricardinho na trave sensacional. Rogério estava batido, batido. Essa fez vibrar o torcedor de Minas. Você vê que o Cruzeiro vai voltando, vai dando espaço para o São Paulo. Na trave, Marcelinho pega o André. Outra vez, outra vez. Dá uma olhada só o que acontece aqui no Morumbi. E no rebote, a bola vai onde está o André, amigo. Carlos Miguel, quer dizer, o goleiro já é ótimo. Ainda com a sorte que tem. Ah. Obrigado.